Montagem da sessão eleitoral. Uma das etapas mais importantes no dia das eleições é a organização da sessão eleitoral. Veja a sugestão de montagem da sessão, que está no manual do mesário e no aplicativo. Precisamos ter atenção para as seguintes recomendações. Observe onde está a tomada e organize mesas e cadeiras de acordo com a imagem do manual. Para desembalar, ponha a caixa da urna em uma mesa firme. Coloque o terminal do mesário e os cabos sobre o terminal do eleitor para retirar a urna da caixa. Posicione a urna na mesa onde ficará a cabina, de forma que a tela da urna não fique visível por meio de espelhos, corredores, janelas e portas. Isso garante o sigilo do voto e é um dos pontos mais importantes que deve ser observado. Ao colocar a cabina, garanta que a parte de trás da urna fique visível para a mesa receptora e ainda confira se os lacres estão bem afixados e rubricados. Se houver algum lacre mal colado ou sem assinatura, avise ao cartório eleitoral. Coloque o terminal do mesário sobre a mesa de quem é presidente e organize os cabos da urna no chão para evitar acidentes. Deixe espaço para a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Reserve um local para que a eleitora ou eleitor possa depositar o seu celular desligado com os demais pertences enquanto estiver votando. Esse lugar deve ser escolhido de modo que os objetos fiquem visíveis tanto para quem for votar quanto para a mesa receptora. Faça isso tudo cedo, logo após chegar na sessão. Assim, você terá bastante tempo para os procedimentos com a urna eletrônica e evitará atrasos no início da votação. Se a sua sessão já estiver montada, confira se o ambiente atende ao que acabamos de falar quanto à organização dos cabos, ao espaço para a circulação de pessoas, ao sigilo do voto, à visibilidade da traseira da urna e ao local onde serão depositados os pertences da eleitora ou do eleitor enquanto vota. Juntamente com a preparação do ambiente, confira todos os materiais de votação entregues. É fundamental ter certeza de que a urna e os cadernos de votação são mesmo da sua sessão eleitoral. A lista completa de materiais também está no manual e no aplicativo mesário. E agora, vamos ligar a urna? Depois de posicionar a urna sobre a mesa e conectar o cabo na tomada de energia, pressione o botão Liga-Desliga.